Meu Deus do céu, um outro sol quente danado. Correndo de suar aqui, mano. Rapaz, você é bem a cueca de seu carro, hein? Ai, ai. Pensa no sol quente, hein? Vai que negócio aqui, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Papai, chega, meu filho. Que pano é esse, meu amigo? É uma cueca? Peraí, seu carro, tá muito sol, tá fazendo muito sol. Peraí que eu vou aqui, viu? Esse carro tá doido. Tá fazendo uma cueca ré, passando meio focinha, rapaz. Rapaz, que bagunça é essa aqui, acho que eu fico, hein? Pegar a sombinha, seu carro. Por que você não limpa isso aqui? Hein? Uma arrumação aqui. Peraí. Dá muito sol, vamos ficar aqui, conversando. Que negócio é esse? Tira isso aqui. É pra fazer a sombra. É, deixa eu ver, é essa, sai daqui. Ah, rapaz. Oxente. O que? Cadê a... Eu não sei não, seu carro. Eu cheguei aqui e não tem mais, não. Aqui não tinha a... A bodega, né? Um negócio aqui e tirar daqui, foi? Foi arrancado, não sei o que foi, não. Quando eu chegava aqui e comia minha galinha capoeira com suco, rapaz. Não tem mais, não, seu carro. Como é que pode um negócio disso? O que foi que foi isso aí? O que foi que foi arrancou isso aí? Os outros queriam acabar com a vida, mas quem me deixou foi eu. Olha, seu carro. Isso aqui tudo, ó. Foi o Zé Bedeu. Zé Bedeu fez isso aqui? Zé Bedeu. Eu não sei o que aquele cabelo não prestava, você tá? Cadê ele? Cadê ele? Não sei não, pra onde ele foi, não. Cadê o Zé Bedeu, hein? Isso aí, eu aí, eu não sei pra onde ele foi, não. O que não viu o Zé Bedeu, não? Filho, eu achei bonito, pegava... Eu não deixei aquele cabelo não prestava? Mas, rapaz, que bagunça é isso aqui? Só não deixei pro maior dinheiro que tava aqui. Olha a bagunça aqui, olha. Bagunça é tudo aqui, ó. É. E você tava onde? Que não vê essas coisas? Ih, que é progredito que eles acabassem, cara. Que é essa filha, ó. Acabar? Aqui também tinha acabado. Só arrancaram aquele negócio, hein? Destruíram a... a venda. Destruíram tudo. Tudo sujo aqui. Eu disse aqui, o Zé Bedeu não prestava. Cadê a verra da... a zeladora daqui, hein? A zeladora, mas não quer rir mais, não. Por que não quer rir? Por que não quer? Olha o jeito que tá. O senhor tá pagando muito pouco. Isso aí, seu cara, é salário atrasado. Salário atrasado o quê, rapaz? O senhor tá pagando muito pouco e tá mais atrasado. Eu pago esse povo tudinho, você... Isso aí, tá faltando pagar eu. Seguei. Olha aqui, tem dinheiro aqui, ó. Nossa, safada, quem trabalha? Eu tava limpando o mato. Eu não pago a vagabundo, não. Mas, rapaz, pô, eu vou deixar de trabalhar pro senhor. Cadê uma cadeira? Vamos buscar uma cadeira pra eu. Sim, a cadeira, né, senhor? E para eu vou. Uma galinha capoeira agora. Cadê a notícia, hein? Ih, a mesma bagunça que tá aqui. Isso aí. Me dá, me dá, me dá. Dá macia. Aí, seu cara, cadê? Olha aí. Tenha cuidado. Tá sabendo aí, né? A arrumação aí de seu mané lá. Ah, rapaz, eu tô sabendo. Agora o Zé Bedeu foi pra onde? Que não tá aqui na vila. Ah, rapaz, não sei o que dá, não, não. Falei sobre isso aí. Eu acho que ele corre o fogo com medo. Eu correndo perigo aqui. Eu correndo perigo, né? É, rapaz, foi o ferrozão. Ah, o seu mané tava atrás do senhor. Mas botaram atrás de você? Mas, rapaz, botaram, rapaz. Saí correndo com tudo. E eles tão atrás de pegar a minha menina? Eu quase que morri de sede até aqui. Tão atrás de sequestrar a minha filha, mas eu já mandei esconder ela no canto. Mandei tirar pra longe. Porque senão eles vão... Ei, seu cara, tem estourcação. Trinta homens? Trinta homens. Rapaz, tá difícil, viu? Minha menina disse que só tinha três, você tá vendo que tem trinta? Não, rapaz, era trinta. Eu vi com meus olhos. Oxeito, o que ele tá mentindo? É você ou ela? Rapaz, é a tua filha que tá mentindo. Não, não acredito que tinha trinta homens. Tinha trinta homens. Seu mané tem cabo, rapaz, pensando que é o senhor. Tem essa água aqui, Oxeito? Pra ter trabalhador. Lá, e tá mais ferruxo e bocão. Bocão também? Bocão também. E lampião mete fumo também, o suco tá ralado. É lampião mete fumo. É muito cabo, eu não vi nada. Rapaz, tá rindo. Olha essa vila agora desse jeito. A vila tá toda bagunçada. Boa tarde, fazenda dele, senhor Carlos. Boa tarde, tudo bem? Quem é você? Sua promotora, Emílio. Sua promotora? Pode sentar aí, fica à vontade. Mas o que é isso? Promotora, que contraia o quê assim? Só por quê? E eu senti contraia o promotor. O que é isso? O que é essa mulher aí? O cabelo de cupim? Você me respeita, viu? Espera aí, espera aí, rapaz. Você não vem passar o pano em seu carro. Respeita, respeita. Senta ali, senta o motão. Eu não vem passar o pano em seu carro, aqui na sua cara. Tira essa coca aqui. Eu não passa o pano, eu tava dormindo e soltei uma zoada. Senta aí, senta aí. Rapaz, isso é o quê? Pode falar, diretora. Diretora não, promotora. É... Cadê os papéis? É sobre o quê aí? Me diga aí. Tira aí pra eu ver. Uma investigação contra eu agora. Mas, rapaz, é. Mas, rapaz, o que você tem reais vai fazer aqui, hein? Aqui, rapaz, tá falando o quê? É o quê, rapaz? Rapaz, o que dá aí, seu carro? Tá falando aí que eu gastei mil real aqui. Mil real? Na vila. Foi mais. Tirei a casa daqui. Quem é que tá processando eu, hein? Me processou, rapaz? Como é que pode? Quem foi que me processou, hein? Me processou? Foi o fazendeiro, seu mané. Só podia ser ele. Foi seu mané, rapaz. Deixa eu passar o pano aqui. Mas, mas, senhor... Tirei essa correca daqui, hein? Isso é a correca de limpar o... Sai, seu carro. Me perdoe, viu? Sai, seu carro. Esse carro... Mas, rapaz, sai daqui. Mas, rapaz, eu não disse que aquele carro é o carro é safado, seu carro. Caracinho de macaco, rapaz. Cara, querendo processar o senhor, seu carro. Eu não passo mais, não, seu carro. Aquele carro é safado, querendo processar o senhor. Tá vendo? Isso. Olha, respeite a promotora, rapaz. Deixa você ter moço. Olha, minha reta é papel velho aí. Ninguém sabe nem isso aí mesmo, mas... Rapaz. Olha, isso aqui eu não vou pagar, não, viu? Não pague, não, seu carro. Eu não vou pagar isso aqui, não. O senhor está me defendendo? Está derrindo a todo mundo aí, não vai pagar, não. Não vou pagar isso, não. Eu quero sete mil reais agora. De quê? Eita, seu carro. Sete mil reais, seu carro. Se for pagar, você tem que pagá-lo também. Não vou pagar isso, não. Você comou o dinheiro do povo aí tudinho. E aí, seu carro. Com o dinheiro de ninguém. Essa cabetinha aí, ó. Desconfiando do senhor, seu carro. É, seu carro. Essa mulher é velha, seu carro. Se você lhe falar mais uma, vai comigo assim. Eu vou morrer... Rapaz, o telefone feito da peste, seu carro. Está nada aí, seu carro. Meu amigo, cala a boca. Por quê, seu carro? Você está falando com a promotora, cuida? Cuida o que? Não, não, não. Não, não, peraí, homo. Não, não. Eu vou pagar, eu vou pagar. Vou pagar, não. Se não, já chegou o reforço. Vou pagar. Tá aí, vai aí. Sete mil. Ô, seu carro, paga aí logo no serviço, rapaz. Como deixa de papel? Eu já passei o banco na sua casa de tudo e o senhor não paga aí. O que o telefone diz aí? Mas, rapaz, que telefone feio é esse, hein? Vamos embora com a ratão. Vamos, leve, leve, leve. Ah, nós daqui, né? Eu quero 14 mil amanhã na conta. 14 mil de quê? O senhor tem isso tudo também ainda, seu carro? 14 mil real? Rapaz, essa dívida toda vinha para eu? Senhora, isso é uma fera, tio. Não. Não, seu carro não paga não. É melhor só pagar o nosso serviço. Vamos embora, se lhe descansar, homem. Que coisa, essa mulher veio de aonde lá de mandada do seu mané dizendo que é do seu... Mas, rapaz, tu vai pra onde, seu carro, agora? Era só que o sacava agora. Calma, seu carro, calma, 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 calma. Paguei 100 mil real. Calma aí. Ah, meu Deus. Não, não choro não, não choro não. Sai daqui, meu amor. Mas, rapaz. Sai daqui. Não, seu carro, tu vai limpar o seu... Pira essa tristeza daqui. Isso é mais do senhor, seu carro. Ah, tá lá. O senhor não quer levar, não? Vai fazer raiva a outro, vá. Manda limpar isso aqui tudo. É, eu vou mandar limpar, eu limpo todinho. Manda limpar isso aqui tudo. Eu não vou. Eu chegar aqui amanhã, eu teria tudo ajeitado aqui. Você vai ser expulso com o Zé Bedeu. Não, 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 seu carro, não faça isso, não. Vai ser expulso, mano. O senhor não vai botar o como delegado de novo a cedo. Caralho aqui uma mulher dizendo que... Que tá tudo desmantelado aí, ó. Morde dele aí. Tirar da barraca a venda daí. Isso. Eu tô caralho. Ai, ai.